Olá a todos, aqui é o Cedric Private Adoptor, que é o Cedric Private Adoptor, então vamos ver o que está acontecendo. Música Cuca, cuca para cuca, carrapitos pequeninos, são domingo e amo em rezar. E a filha da vizinha, o jajão que ela dava, mas na escola não andava, bocoá. Ai, ai, e o tempo que passou, o manelê que estudou, sopou, foi virou, sopou. Ai, ai, e as bocas lá do bairro, dizem que a Sandra deu coa, mamãe. Música Mas o Canoco não é geben, para vem quem quer, já caiu ao burro, ainda não. A tua fé, já morreu ao 같아요, em Portugal, chora ainda. Ai, 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 e as bocas lá do bairro, ta bem quem quer, já caiu ao burro, ainda não. A tua voz já morreu Em Portugal, é Chora ainda Ai, 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 ai Chora, chora mais Ai, 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 ai Cuca, cuca, sopa, casa Tu pecado está na casa Que te encheu, minha casa Você te tenta me ameaçar E vejo, vejo E vejo, vejo E vejo, vejo E vejo, vejo E o canuco que ele encontrou Todo dia lá na esquina E ficou somo de conta Por causa da Marijuana O conselho não levantou Vai tarde que ele acabou Chora, Maria Maria, só chora E o tempo que passou Ai, 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 ai A tua voz já morreu E morreu aonde Em Portugal Chora ainda Ai, 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 ai Chora mais Ai, 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 ai Chora, ai, 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 ai Chora, ai, 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 E desco, desco E desco, desco